Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas a mais essa aula. Eu sou o professor Pedro Almeida e hoje estou aqui para falar com vocês com relação a esse trabalho que eu apresentei na semana universitária da Universidade Estadual de Ceará, agora em 2024. O nome do artigo se chama A Decolonialidade do Poder, Saber e Ser, Percepções e Reflexões Coletivas sobre a Construção do Giro Decolonial. Esse artigo teve como autores eu, o professor Pedro Henrique Almeida Bezerra, a professora Keliane Silva de Souza e também a professora Priscila Grace do Amaral. E aí a gente fez esse artigo com base em um minicurso sobre o Giro Decolonial que nós, os três professores, ministramos na semana universitária de 2023. E aí a gente usou essa imagem que é chamada de América Invertida de Joaquim Torres Garcia que remete exatamente a um olhar diferente, um olhar próprio e específico do sul global sobre a América Latina. Então o presente estudo visa promover uma reflexão crítica sobre as percepções decoloniais e interseccionais sobre os movimentos feministas e queer na América Latina. Então a reflexão parte das experiências e percepções advindas dos autores em ministrar o minicurso intitulado Giro Decolonial, Interseccionalidade e Movimentos Feministas e Queer na América Latina durante a programação da semana universitária de 2023, como eu já tinha falado para vocês. Aqui à direita do vídeo é possível ver algumas fotos do dia que a gente ministrou o minicurso, foram três dias da semana universitária de 2023, cada dia ficou com um professor e a gente abordou facetas diferentes do que seria esse giro decolonial, do que seriam esses movimentos feministas decoloniais e o que seria também esse movimento queer ressignificado para os povos da América Latina. A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa, do tipo bibliográfica e também de campo, foi utilizada como base de reflexão à experiência dos autores, como eu já tinha falado para vocês, ministrando o minicurso sobre o giro decolonial e foi utilizada como técnica de coleta de dados a aplicação de questionários semi-estruturados com os participantes do minicurso supracitado. Então os dados que a gente vai apresentar, eles partem da reflexão teórica dos professores, preparando as aulas que a gente deu durante esses três dias de minicurso, assim também como a nossa observação e nossa percepção sobre esse processo de ensino-aprendizagem, assim como também a aplicação desse instrumental de avaliação do minicurso, onde a gente enviou para os participantes, após a conclusão do minicurso, para que eles pudessem avaliar como é que eles viram esse processo de ensino-aprendizagem do minicurso e também que eles pudessem dar sua contribuição a partir das percepções que eles tiveram sobre a questão da construção do giro decolonial. Então, aqui na parte do resultado de discussão, eu trago três tópicos, os três tópicos teóricos que a gente abordou no corpo do artigo, que foram divididos em, primeiro, a perspectiva decolonial interseccional e sua relação com o debate de gênero e sexualidade na América Latina. Nesse primeiro tópico, a gente aborda de onde vem esse debate sobre a decolonialidade, então a gente fala sobre o grupo Modernidade e Colonialidade, o M barra C, e utiliza como autores, para falar sobre isso, a Luciana Balestrin e o Aníbal Quirrano, principalmente no que o Quirrano chama de Colonialidade do Poder, Colonialidade do Saber e Colonialidade do Ser, que são estruturas de poder que nos são impostas. No segundo tópico, a gente fala sobre o feminismo decolonial e seus questionamentos das normas de gênero, mulheres latino-americanas na desconstrução de normas de gênero e sexualidade. Então, a gente parte para uma discussão sobre a colonialidade do poder, a partir da perspectiva da autora Lugones, e também reflete sobre a interseccionalidade a partir de Lélia Gonzalez, assim também como o feminismo comunitário para Barbosa e Gomes. São os tópicos que a gente aborda para falar sobre esse feminismo, esses feminismos latino-americanos. E, por fim, a gente fala sobre os movimentos Queer barra Queer com C, subversão de identidade, suas conexões com o feminismo, a desconstrução de normas de gênero e sexualidade. Nesse tópico, a gente faz uma contextualização sobre o que seria essa teoria Queer, seus fundamentos a partir da obra de Michel Foucault, sua principal representante na contemporaneidade, que é a Judith Butler, e também do Paul Preciado, e parte para uma reflexão de pensar a forma como esse Queer é ressignificado, utilizando a palavra com C, do ponto de vista decolonial. E aí, para essa decolonialidade Queer, a gente parte das percepções e das análises empreendidas pela autora Gaia Trispivac, o autor José Esteban Munhoz e também Leandro Collin, que são autores aí que vão pensar essa ressignificação linguística, esse processo de tradução, que na verdade não é uma tradução, tem toda uma complexidade por trás dessa transição do Queer com o termo em inglês para o Queer, o C, U, I, R, que seria uma espécie de transversão linguística do termo, para que ele se torne decolonial. Então, agora em seguida, eu vou apresentar para vocês o perfil dos participantes que a gente obteve através do preenchimento do formulário. Dos participantes do minicurso, 80% se declarou do gênero feminino, 10% do sexo masculino e 10% se identificou como não binário. Com relação à questão da sexualidade, 70% dos participantes se declarou heterossexual, enquanto 30% se declarou bissexual. E é importante observar esse destaque para essa parcela da população bissexual que muitas vezes é invisibilizada, não tem muita notoriedade, mas a gente percebe que essas pessoas elas existem, elas ocupam os espaços. Isso aparece aqui nos dados. Com relação à faixa etária, a gente vê que tem um pico de participantes na faixa entre os 20 e 25 anos, né? Mais que essa faixa, ela vai dos 18 até os 34, né? 18 com uma maioridade, 34, menoridade e 34 com uma maioridade registrada, mas que existe aí esse pico em torno dos 20, 22, 24 anos. E aí, quais foram os resultados que a gente pode indicar desse minicurso, né? Nós questionamos aos participantes quais são as percepções que eles tiveram, né? Sobre a questão do giro decolonial, a partir da explanação que a gente fez durante esses três dias. Nós questionamos quais as principais contribuições do minicurso para aqueles participantes. E aí foram destacados alguns pontos que eu elenco aqui para vocês. dentre eles, o aprendizado sobre o significado do que seria o feminismo decolonial e a ressignificação do termo queer, né? Uma decolonização do termo queer. Em seguida, o conhecimento de novos autores, perspectivas teóricas e epistemológicas, né? Então a gente parte da compreensão de que muitos daqueles estudantes que se inscreveram para participar do minicurso vem de uma formação profissional mais clássica que utiliza autores clássicos da sociologia, né? Quando a gente fala em termos de serviço social, por exemplo, a gente utiliza muito os clássicos da sociologia, né? Como Marx, Durkheim, Weber, naquela introdução sociológica, mas no decorrer do curso mesmo utiliza mais o Marx. Então a formação de uma sociologia mais clássica. E aí quando esses estudantes, eles chegam no minicurso para falar da decolonialidade, do giro decolonial, né? De uma outra perspectiva, ou de um outro olhar sobre essa epistemologia clássica, né? Trazendo aí a imersão de vozes subalternas, né? Dos povos do Sul, o que nós dizemos sobre nós em detrimento do que eles, europeus, dizem sobre nós, né? E isso perpassa vários estratos, né? Como o que Hanu coloca, perpassa a dimensão das relações de poder, perpassa a dimensão das relações epistemológicas de saber e perpassa os modos de ser, de sentir, de pensar no mundo, né? Então a gente entende que esses alunos, esses estudantes, eles chegaram para o minicurso, eles tiveram essa oportunidade de conhecer novos autores, de conhecer novas perspectivas teóricas e epistemológicas que exatamente operam esse chamado giro decolonial, né? Essa mudança de perspectiva, né? Giram a América Latina de cabeça para baixo. O conhecimento sobre a interseccionalidade dos movimentos sociais também é central, né? O conceito de interseccionalidade, né? Para os feminismos latino-americanos, né? A gente entender que existe aí uma intersecção, um entroncamento entre os sistemas de opressão, de exploração, né? Entre a dimensão de classe, a dimensão de raça, a dimensão de gênero, a dimensão de sexualidade e muitas outras. A questão da abordagem sobre o feminismo de comunidade, né? O feminismo comunitário que se destaca aí como uma das principais vertentes dos feminismos latino-americanos decoloniais. A questão de metodologias de ensino, né? De ressignificação do olhar, da visão e valorização de autores brasileiros e brasileiras que muitas vezes não estão aí na rota da formação profissional clássica na universidade. Ao final do minicurso, os estudantes afirmaram em unanimidade que conseguiram compreender as implicações políticas e sociais das perspectivas decoloniais, interseccionais e dos movimentos feministas e queer na América Latina. Destacaram ainda aquilo que consideram como práticas e ações decoloniais que influenciam no nosso jeito de ser, pensar e agir no mundo. E agora em seguida eu listo quais são essas formas de ser, agir e pensar que fortalecem a decolonialidade que foram elencados pelos participantes do minicurso. E aí eles colocaram o consumo de pensadores, cultura e costumes latinos, a busca do pensamento independente e plural, respeito aos saberes comunitários, culturais e tradicionais, articulações comunitárias, construção de lideranças locais, resistências contra hegemônicas de lutar e fazer ser, atitudes anticoloniais, antifascistas, anti-LGBT fóbicas, votem mulheres pretas e trans na política do país, valorização dos conhecimentos ancestrais, transcender os muros da academia. São aí as ações que foram elencadas, né, pelos participantes do minicurso para a construção de um horizonte decolonial, né, e aí fica perceptível, através dessas respostas que foram colocadas pelos participantes do minicurso, né, a questão dessa pluralidade de pensamento, né, desse deslocamento, né, dessa forma de pensar, de agir e sentir que nos foi imposta pela colonização europeia para formas de agir, sentir e pensar no mundo que são nossos, que são eminentemente latino-americanos. A questão da luta contra a colonialidade, a luta contra o fascismo, a luta contra o preconceito, né, o reforço de colaborar para que mulheres pretas e transexuais ocupem posições de poder, né, no país. Também aí se configura, pela visão dos participantes do minicurso, com atitudes e ações, né, decoloniais, né, então a gente entende que, do ponto de vista do poder político, que é o que tem a possibilidade de operar transformações objetivas, né, na sociedade, da forma como a gente compreende ela na democracia, né, moderna, a gente tem as disputas político-partidárias pelo legislativo, pelo executivo, né, Então, é compreensível, né, esse desejo de que nos vejamos representados e representadas e representadas no poder político-partidário, né, porque são essas pessoas que lutam, que vão pleitear, né, mudanças na legislação, né, para que essas pessoas LGBTs tenham a homofobia criminalizada, tenham o casamento entre pessoas do mesmo sexo legalizado, né, ter uma lei que regularmente, né, ter uma luta antifascista, né, ter políticas públicas para mulheres pretas, para mulheres trans, né, vão ser essas pessoas que ocupam esses espaços de poder que vão poder legislar sobre nós, subalternos, né, então é importante, concordo completamente, né, com essa visão dos participantes do minicurso que colocaram esse voto em mulheres pretas e trans na política do país, porque é importantíssimo que essas pessoas ocupem esses espaços de poder para que elas consigam pleitear, né, melhores condições de vida, de existência para as pessoas subalternas. A valorização dos conhecimentos ancestrais, de conhecimentos que vão para além da academia, né, práticas culturais, comunitárias, tradicionais que dizem quem nós somos, né, o povo que nós somos. Então, as respostas, né, que foram colocadas pelos participantes do minicurso abordam diferentes facetas, né, de formas de pensar, agir e ser que podem contribuir para a existência, o pensamento e ação decolonial na vida real cotidiana. Dessa forma, nós, os autores, entendemos que o minicurso e o artigo, né, que eu estou apresentando aqui para vocês, mobilizaram reflexões e aprendizados importantes para a construção de um horizonte decolonial, né, e não só os participantes do minicurso aprenderam, mas nós também, professores, aprendemos muito com eles, né, com essas percepções que eles trouxeram, né, principalmente com essa questão que foi colocada da valorização dos saberes culturais, comunitários, tradicionais, esses saberes ancestrais que vão para além dos muros da academia, né, essa colaboração para que pessoas subalternas ocupem espaços de poder, como voto em mulheres pretas e trans na política do país, isso foram colaborações deles, foram colaborações importantíssimas que eu aprendi muito com essas percepções que eles trouxeram também, tenho certeza que as outras professoras também. Então, aqui estão as nossas referências bibliográficas, tá certo? Eu queria agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui, gostaria de dizer que aqui na descrição do vídeo tem o link para você ler o artigo na íntegra e também citá-lo, assim também como indicação de outras leituras, né, caso você tenha interesse em continuar estudando sobre essa temática. Então, um abraço, um beijo, espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.